Oi, meu nome é Camila, sou do Brasil e vou falar hoje sobre os produtos da Nudecoz. Essa aqui é a máscara deles, que é bonita. O produto é assim, muito bonito. É um produto muito bom, ele fica no olho, e o jeito dele é diferente. Não é cheio de cerdas, ele separa melhor os cílios, então não deixa os cílios tudo juntinho. Ele deixa os cílios separados e mais longos. Então é muito bom, é muito recomendável esse produto, que é a máscara da Nudecoz. É muito bom.